Você é minha cadeira Enjaulado Fico preso no seu corpo Você me caça em suas teias Como seu escravo selvagem Não me canso Pra que fugir e me pegar É a única saída Como seu escravo Me perdi na sua forma Meu coração Preso nessa cela Das pernas da sua paixão Meu coração Preso nessa cela Das pernas da sua paixão Eu sou um duro Eu sou um duro Eu sei um duro Eu sou um duro Que não sei o que eu vou Eu sou um duro Eu vou para a minha pestaça O mundo anda mal, mas sou eu que não presto Só resto de uma ideia de uma outra rebeldia O povo dessa cela se balança de alegria Vejo a tristeza se encharcar de euforia A banda balança, suas rejas Querem o meu leite, sua das minhas tetas Você me encontrou, fechou todas as portas Bebe do meu leite, do suor das minhas tetas Meu coração, preso nessa cela Para as pernas da sua paixão Meu coração, preso nessa cela Para as pernas da sua paixão Enquanto os férias estão sozinhos Você me tortura a cada carência, a cada violento armeio Se pensa que isso é paixão e esqueça Certas coisas não se sentem só no coração Será que alguém entende o meu amor? Você deve compreender o meu estranho jeito de ser demente Escravo do seu corpo Ou então achar esse o meu maior defeito? Você pode ver Eu percebo de todas as luas E aí Você faz a me Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri